Olá, bem-vindo ou bem-vinda ao terceiro aspecto para a construção de uma cultura extraordinária. Se você ainda não sabe a origem da pesquisa, procura aí o vídeo número 1 onde eu explico. Agora nós vamos trabalhar então esse terceiro aspecto que nada mais é do que a gestão dos talentos. O que significa isso? Primeiro, nós temos que saber reconhecer quem são os talentos dentro da organização. E o que é um talento, Gilberto? É uma pessoa que tem um desempenho acima da média e um potencial para desempenhar em coisas com nível de complexidade ainda maior. O que significa isso? A pessoa entrega o que ela precisa fazer com muita tranquilidade e muito bem feito e sobra ainda dentro da capacidade que ela tem para ela fazer mais. Então a pessoa tem potencial para fazer mais, potencial intelectual, ela tem conhecimento técnico para fazer coisas além do que ela está fazendo hoje e faz bem o que ela está ali para fazer. Se ela soma essas duas características, você tem um talento, porque ela tem um potencial para ir além e também tem um desempenho superior. Então quais são as pessoas dentro da organização que estão nessa posição hoje? Então esse é o primeiro grande passo, ou seja, você conseguir mapear as pessoas que têm essa condição. Segundo aspecto é a nossa política para essas pessoas, ou seja, o que nós vamos propor para essas pessoas? Como é que eu vou manter esses talentos especiais aqui dentro? Vou propor o quê? Algum processo de capacitação específico? Nós vamos construir uma trilha de desenvolvimento para essas pessoas de uma forma diferenciada? Teremos algum tipo de remuneração extra para essas pessoas? Ou seja, é preciso olhar, obviamente, cada empresa vive um momento diferente, um contexto diferente. De acordo com a posição da pessoa dentro da organização, também requer um olhar diferente. Mas o fato é que, se você tem um talento, você não pode deixar ele lá, sendo tratado como qualquer outra pessoa. Porque alguém vai observar que tem uma pedra preciosa não sendo utilizada adequadamente e vai convidá-la para sair da empresa. Então é muito importante, o primeiro passo que é você fazer o quê? O reconhecimento dos talentos. Esses dias eu estava conversando com um empresário e falei assim, como é que você hoje identifica os talentos da sua organização? Ah, então a gente pergunta aí para o pessoal quem é que está se destacando. Não é sobre quem está se destacando, é qual é o método racional que você usa para verificar se o desempenho está acima da média e se a pessoa tem preparo intelectual, emocional, para fazer coisas com nível de complexidade maior do que ela faz hoje. É preciso criar mecanismos para isso. Existem hoje algumas ferramentas de gestão de recursos humanos que ajudam você fazer um diagnóstico mais preciso nessa direção. É importante você conhecê-las para poder aplicar isso devidamente com a sua equipe. E aí você tem um embasamento real para falar assim, ó, esta pessoa é um talento. E em cima disso, criar a política de como é que nós vamos tratar os talentos dentro da nossa organização. E aí, como eu já falei, as políticas podem variar entre ter uma trilha diferenciada, uma capacitação especial para essas pessoas, algum tipo de reconhecimento, que seja financeiro ou de benefícios para essas pessoas, de modo que você possa garantir que os seus principais talentos, as pedras preciosas da sua organização continuem contigo. Porque, primeiro, dá muito trabalho encontrá-los. E aí, uma vez que você encontra, perder por falta de cuidado é um desperdício tremendo, não é verdade? Então, empresas que sabem cuidar dos seus talentos, sabem fazer gestão dos seus talentos, naturalmente, criam uma cultura de desempenho extraordinária. Então, vamos rever aqui os três aspectos iniciais. O primeiro, você ter uma abordagem incrível para atrair talentos para a sua organização. Vá lá no vídeo 1, quando eu falo sobre... Desculpe, na dica 1, que é o vídeo 2, dica 1, onde eu falo sobre os principais aspectos a serem cuidados, o que você pode fazer na prática para ser um atrator de talentos. E aí, no vídeo 3, onde eu trato a dica 2, ali nós estamos falando sobre como é que você seleciona, que é a parte técnica e comportamental, o colaborador que mais tem condições de se encaixar na sua empresa, mas também considerando os valores dessa pessoa e os valores da sua organização. E agora, uma vez que essa pessoa está aqui dentro, desempenhando acima da média e com condição de desempenhar ainda mais, eu preciso ter uma política para reter essa pessoa, para que ela possa crescer com uma velocidade maior aqui dentro da nossa casa, da nossa organização. Então, essas são as três dicas iniciais, os três aspectos, que empresas que têm esses três aspectos bem cuidados, crescem três vezes e meio a mais do que os seus concorrentes, com duas vezes mais margem de lucro. Espero aqui na semana que vem, tratando de um novo aspecto, uma nova dica, que é o aspecto de número 4, que influencia significativamente no resultado e na construção de uma cultura de desempenho extraordinária. Até lá. Tchau, tchau.